Sobre os sinais e sintomas do câncer de mama. É importante lembrar aqui sobre o autoexame das mamas. O que seria o autoexame das mamas? Significa a mulher conhecer suas próprias mamas. Então é recomendado uma vez por mês, geralmente alguns dias após a menstruação, a mulher identificar e observar suas mamas. Alguns sinais que vou comentar agora. Então alguns sinais que chamam atenção para o câncer de mama. Primeiro, a presença de nódulos ou irregularidades nas mamas. Então a mulher vai identificar, vai palpar a presença de qualquer nódulo ou irregularidade nas mamas. É um sinal importante e pode ser um câncer de mama. Um segundo sinal seria em relação à pele. Observar a pele na região das mamas. Alguma vermelhidão ou escurecimento, alguma retração na pele. Então alterações na pele também é um outro sinal do câncer de mama. O terceiro sinal que chama atenção é a saída de secreção pela papila. Se a paciente observar a saída de secreção na papila, nas mamas, também é um sinal importante. Um quarto sinal seria a alteração de volume ou assimetria. Identificar que existe alguma mama que está um pouco maior ou assimétrica também é um quarto sinal que chama atenção. E um quinto sinal é inversão do mamilo. Quando existe uma inversão dos mamilos é um outro sinal para que chama atenção de alerta para o câncer de mama. Então, resumindo, é importante sempre a mulher realizar esse autoexame. É ideal que ela realize sempre no mesmo dia de cada mês. Determine um dia após a menstruação para identificar e realizar esse autoexame.